Quanto mais você me solta, mais você me prende eu te quero de volta É que quanto mais você me joga fora, mais eu me encaixo nessa nossa história Coisa de magia, o seu corpo nu é terapia Você fica tipo cachoeira, e eu me afogando a noite inteira É uma atrás da outra, e você me mandando pôr a roupa Chuta o balde e fica me xingando, só pra me ver voltando Uma semana, duas, três, se você me manda embora eu fico um mês A gente roda e nunca se entende, o foda que é isso que me prende Uma semana, duas, três, se você me manda embora eu fico um mês Esse jogo sujo não me engana, mesmo sendo sujo a gente ama E a gente ama sim, sem parar, esquece da hora de parar E a gente ama sim, sem parar, sem parar, sem parar A gente ama sim, sem parar, esquece da hora de parar E a gente ama sim, sem parar, sem parar, sem parar